Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Todos os dias nós temos aqui, nos meus endereços eletrônicos, esse momento especial para você ouvir o que Deus tem para transmitir à humanidade. Liturgia de 17 de dezembro de 2021, nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 17 de dezembro é sexta-feira da terceira semana do advento, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio do advento 2 e o ofício do dia. Antífona da entrada Eis que chega o Senhor dos senhores, seu nome será Emmanuel, o Deus conosco. Texto de Isaías, capítulo 7, versículos 14 e o décimo do capítulo 8. Oração do dia Ouvir com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo, para que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne, alcancemos o prêmio da vida eterna quando ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, versículos 2 e do 8 ao 10. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse, Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi, Israel, vosso pai. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos. Se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, subsiste. Meu filho, da pilhagem. Ele se agacha e se deita com o leão, e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem, e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 72, versículos do primeiro ao segundo, terceiro ao quarto a B, sétimo ao oitavo, dezessete, o refrão ao versículo sétimo. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Reputamos! Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza, com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Das montanhas vem a paz a todo povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Aclamação ao Santo Evangelho! Aleluia! 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 A sabedoria do Altíssimo que tudo determina. Com doçura e com vigor, ó, vem, nos ensinar o caminho da prudência. Aleluia! 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 Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo, Aliás, São Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vossa, Senhor! Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Livro de origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Bós, cuja mãe era Raabe. Bós gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Gessé. Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiud. Abiud gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akin. Akin gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi, são quatorze. De Davi até o exílio na Babilônia, quatorze. E do exílio na Babilônia até Cristo, quatorze. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini-nova-alianca.com.br Maria, de quem nasceu Jesus? Mateus capítulo 1, versículos do 1º ao 17. É natural que muita gente fique entediada diante da longa lista de nomes estranhos, quase ridículos. Geração após geração, desde o patriarca Abraão até o justo José, esposo de Maria. Mas não foi por acaso que o evangelista Mateus abriu desta forma o seu livro inspirado. Nem é por acaso que a liturgia do Advento, já tão próximo ao Natal, traz a mesma passagem para a nossa reflexão. Há um objetivo claro na escolha deste evangelho, mostrar de modo cabal que a encarnação do verbo não é história de carochinha, mas um evento cravado firmemente na história dos homens. A mesma humanidade frágil e inconstante com quem o Senhor paciente tentará em vão, seguidas alianças. Com Noé, após o dilúvio, Deus experimenta aliar-se a toda a humanidade sobrevivente. Quando a noiva se mostra infiel, Deus renova sua aliança com Abraão, separando um povo de todo gênero humano, seu povo de predileção, insistindo o povo em suas idolatrias. E Havé separa uma tribo entre as doze, a tribo de Davi, a quem prometeu construir uma casa, isto é, dar-lhe uma linhagem ou descendência. Dela nasceria o Salvador, o ungido de Deus. A leitura, ainda que monótona, de tantas gerações, vem comprovar que Deus cumpriu suas promessas. Deus é fiel. É com José, da tribo de Davi, do povo de Abraão, da raça de Noé, que se casa a Virgem Maria, pai putativo de Jesus. Resumindo em sua pessoa as três alianças, José permite que o Salvador seja enxertado no gênero humano, agindo por nós a sua justiça. Deus agora é da nossa raça. E que raça? A raça de Jacó, o trapaceiro? A raça de Raab, a prostituta? A raça de Ruth, a estrangeira? A que não era povo? A raça de Davi e Bet-Sabe, os adúlteros? A raça de Acaso, o idólatra? Uma raça de pecadores, uma raça decaída? E assim fica bem claro que o Filho de Deus se fez solidário conosco, assumindo sobre si os nossos pecados, humanizando-se. Ele nos regenera e santifica, inaugurando para nós uma vida de plena comunhão com Deus. Hoje nós somos o novo Israel. Cada um de nós é chamado a encarar nesta camada do tempo a mesma aliança realizada em Cristo. O Natal que se aproxima, atrai nosso olhar para o presépio. Ali, Deus e homem, Jesus revela que o Pai nos ama, somos filhos, renascemos para o amor. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Orai sem cessar. O Senhor se lembra eternamente de sua aliança, da palavra que empenhou há mil gerações. Salmo 105, versículo 8. Aqui está, então, a imagem do menino Jesus, que está peregrinando pelas residências dos fiéis da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Neste dia está passando pela minha casa. Que Jesus nos abençoe a todos. Bem, agora vamos ao santo do dia. A cada dia que passa, nós temos uma memória de algum santo. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e imagens que estão nos meus endereços eletrônicos para a evangelização. A nossa intenção aqui é cumprir o mandamento de Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, acesse meus endereços eletrônicos e divulguem. Compartilhem. Usem para a catequese. Estas imagens e textos. Meu blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com Temos o facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube pauloroberto maciel, instagram pauloroberto maciel 6 barra. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 17 de dezembro é dia de Santa Olímpia. Olímpia nasceu no ano 361 na Capadócia, hoje Turquia. Pertencia a uma família muito ilustre e rica dessa localidade, mas ficou órfão logo cedo. Aos 20 anos de idade, se casou com o governador de Constantinopla, ficando viúva alguns meses depois. Depois, desejando ingressar para a vida religiosa, afastou-se de todos os possíveis pretendentes. Esta atitude irritou o imperador, essa atitude de afastar-se dos pretendentes, irritou o imperador Teodosio, que mandou confiscar-lhe os bens. Ao invés de reclamar, Olímpia agradeceu, porque não precisaria mais perder tempo com a administração das propriedades. Entretanto, o imperador, ao saber da generosidade de Olímpia, acabou restituindo-lhe os bens. Ela pôde, então, continuar suas obras de caridade com maior intensidade. Mas o seu sofrimento não acabou. Contraiu doenças dolorosas. Conta a tradição que Olímpia jamais pronunciou qualquer reclamação. Desse modo, se tornou o modelo perfeito aos cristãos do seu tempo. Era tão competente que, aos 30 anos de idade, se tornou o diaconisa da igreja. Dignidade só concedida às viúvas com mais de 60 anos. Olímpia morreu no ano 408. Reflexão. Olímpia significa aquela que é celestial. A vida desta santa era um motivo constante para dar glórias a Deus. Amando seus perseguidores e aceitando fielmente os sofrimentos da vida, em tudo soube colocar Deus em primeiro lugar, fazendo sempre a vontade daquele que o redimiu. Oração. Pai de bondade e amor, abençoai nossa vida e dai-nos viver de acordo com o exemplo de Santa Olímpia, que em tudo seguiu os caminhos de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Inspirai-nos gestos concretos de solidariedade com os mais pobres e abandonados. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele providenciará se for para o seu bem. Ele vai prover, mas tem que ser para o seu bem. Aquilo que você pede. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes. Ou evangélicos. Não importa, somos todos irmãos. Somos cristãos. O significado é o mesmo. Maranata ou Maranatá. Do dialeto de Jesus, o aramaico significa, Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados para que Jesus introduza você, eu, todos nós, no paraíso eterno, onde haverá felicidade em plenitude. Arrependa-se, seja humilde. Não vá para o inferno.